As pessoas também olhavam a gente como um grande desmatador da floresta, mas na verdade a gente só sobrevivia. Trabalhava com a construção de madeira e legal na mata. Então todo dia eu ia para o mato com o destino de derrubar a árvore. E fiz isso durante 30 anos da minha vida. Faz, é Fundação Amazônia Sustentável. Essa palavra sustentável que entrou na minha cabeça que antes eu não sabia. Para mim sustentabilidade era, sei lá, no meu tempo, tirar madeira, eu estava sendo sustentabilidade para mim. Mas aí, antes de chegar da fundação, não. A fundação fez com que as coisas acontecessem. Trouxe vários projetos, saúde, educação, e trouxe o conhecimento para dentro da comunidade. E passei a ter a oportunidade de fazer outra atividade, não sei tirar madeira. Aproveitar a floresta de outra forma. E trabalhar no turismo base comunitária, para mim, foi uma oportunidade que mudou a minha vida. Não só a minha, mas da minha família toda. Tenho uma família muito grande, tenho 80 sobrinhos. Meu pai faleceu e ficou só a minha mãe, que já está idosa. E eu tenho a responsabilidade de ser o estreio da família agora. E a FAES trouxe o curso aqui e tive uma oportunidade de trabalho. Curso de produção sustentável, unidade de conservação. Um curso voltado para a nossa realidade. Fazer que surgissem novos empreendedores dentro da comunidade. Hoje, eu trabalho no projeto de pesquisa experimental, trabalhar com óleos vegetais e produção de açaí. E vendemos a grandes empresas de cosméticos. A chegada da FAES realmente mudou a comunidade. Mudou muito o modo de valorizar o local. Porque eu posso produzir, vender, mas viver em cooperação com a natureza. Tipo, eu vou tirar tanto, mas eu tenho que deixar tanto para gerações futuras. E isso, nossa, não tem nada melhor do que você saber que eu vou tirar aqui, mas meu filho, meu neto, meu bisneto vai saber que eu trabalhei com isso e ele vai poder trabalhar também. Antes de ser uma vida de atleta, eu já tirava o marco nativo. Sempre o arco e flecha foi dos indígenas. Pescava com meus amigos quando iam sete, oito pessoas. E fui aprendendo, pegar as técnicas com eles, olhar o que eles faziam, o que não faziam. Comecei a pescar sozinho, vendendo minha canoa, pegar o almoço, 10, 15, peixe. E foi quando apareceu a FAES. Além de um grande desenvolvimento na nossa aldeia, a educação, a saúde e o outro projeto trouxeram a oportunidade de nos tornarmos atletas de arco e flechas. Antigamente eu não pensava no futuro que eu ia fazer ainda. Hoje eu vejo novas oportunidades e novos caminhos para preservar a nossa cultura indígena. Viver sustentabilidade é um desafio para todo mundo. Em qualquer lugar você pode viver sustentável, mas é um desafio. Hoje eu vejo assim, a preservação em si só da água e floresta não acontece. Acontece se tiver a preservação também das pessoas que moram aqui dentro. Preservando as pessoas, dando paidade de vida boa aqui dentro, não tem órgão nenhum que quer mais preservado isso do que nós que moramos aqui. Legenda por Sônia Ruberti